E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Henrique, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar da minha cidade de Nova Resende. Nova Resende é um município brasileiro localizado no interior do estado de Minas Gerais, na mesma região do sul-sudeste de Minas. Possui uma população estimada de 16.832 habitantes em 2020. Situa-se a 1.252 metros acima do nível do mar. Agora vamos falar um pouco da história de Nova Resende. A história de Nova Resende, quando o lugar foi visitado pelos mineradores Inácio Antônio de Magalhães, vindo de Goiás, e Jonas Pinto de Magalhães, vindo de Carmo do Rio Claro. Já havia início de povoação, com as casas humildes, e eram conhecido como o nome de Santa Rita, ou Santa Rita dos Cafezais, Santa Rita Velha, ou Santa Rita do Rio Claro. Vila Nova Resende, e passou em 1923 a Nova Resende. Agora falamos um pouco da geografia de Nova Resende. Os municípios Limitrófeis são Juruáia, Monte Belo, São Pedro da União, Pão Jesus da Penha, Alterosa, Alpenópolis, Carmo do Rio Claro e Conceição da Aparecida. De acordo com as divisões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas vigente desde 2017, o município permanece às regiões geográficas intermediárias de Varginha e Imediata de Guaxupé. Até então, a virgência das divisões em micro-regiões e missorregiões, o município fazia parte da micro-região de São Sebastião do Paraíso, que por sua vez estava incluída na missorregião sul-sudeste de Minas. Falando agora do relevo hidrográfico, o relevo do município de Nova Resende é predominante sinuoso com algumas áreas montanhosas. A altitude máxima encontra-se no Pico da Ibturuna, que chega aos 1.350 metros, enquanto a altitude mínima está no curso do Ribeirão Cafundó, com 900 metros. Já o ponto central da cidade está a 1.252 metros. Os principais cursos de água que banham o município são o rio São João e o rio Claro, os quais fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Grande. E falando de meio ambiente, não posso deixar de falar, a vegetação nativa pertence ao domínio forestal atlântico, mata atlântica. Em 2011, as reservas remanescentes da mata atlântica ocupavam 1.780 hectares, o qual representa apenas 4,9% da área total do município. E agora falo sobre economia. A economia da cidade gira principalmente em torno do cultivo de café, onde o município é o sexto maior produtor do grão no país. Então é isso aí, pessoal. É um vídeo simples, só falando mesmo de Nova Resende, só falando um pouco da história de Nova Resende, da geografia de Nova Resende, do relevo hídrico, do nosso meio ambiente e da nossa economia, que gira em torno do café. Vários produtores rurais, produtores de café, pequenos, médios, micros, produtores, que a riqueza da nossa cidade de Nova Resende, né? Fora as belas paisagens das nossas cachoeiras. Então o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Quem gostou já sabe do que fazer. Deixe o seu gostei e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, que assim você ajuda a gente a crescer, a mandar este vídeo para mais pessoas. Então deixe o seu like, compartilhe com todos os seus amigos e até a próxima. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.